E o teu vento de medo, e o teu vento de cantar E a minha força como um sol Que eu gostaria de um extremo intimamento Eu sei que a luz da minha igreja não tem diversão Eu sei que a luz da minha vida tem diversão Mas não certo, não me enxergo a boca E insistirem aos erros Eu não beava capaz quando o céu mora E o céu abriu e nós não está lá Porque nós não perdemos E o céu abriu e nós não perdemos